Música O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz por aí pra cheirar Um grito de dor que vem No peito de quem amou a mim O é que me traz saudades de quem me jorou E agora cantando o chão de embalhar O amor me chamou de flor E disse que eu era a mim pra me lembrar Como se eu fosse por você me cheira Como se eu fosse por você me rega E nesse regue eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse por você me cheira Como se eu fosse por você me rega E nesse regue eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Mas vamos lá se ele tá secando com ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí